Olha o tamanho do Yao Ming. Mano, você quer ver o tamanho do Yao Ming? Olha aqui. Olha o tamanho do Yao Ming. Aí é desvantagem, pô. O cara tem 2 metros e 10, pô. 2 metros e 26. Aí, ó. 2 metros e 26. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Caralho. Toma. Toma. O cara tirou a bola. Mas aí, a carreira dele foi muito curta, porque ele machucou o joelho, mano. Caralho, olha isso. Tem nem graça ali, ó. Ele tem o tamanho da cesta, caralho. Aí, ó. Viado, não. Não tem nem graça, viado. O tênis dele era tamanho 18 na gringa, irmão. Eu tenho o tamanho... Olha isso. Olha isso. Como que ganha do cara? Isso é, mano. Isso é roubo, viado. É desproporcional, pô. Aí, ó. Olha lá. Olha isso. Olha isso. O cara tirava todos, velho. O tamanho do cara, mano. Isso é antigamente, né, gente? Acho que hoje nem pode, João. Um cara com 2 metros e 20 de jogar, mano. Pode. Pode. Tem um moleque. Eu vou te mostrar um francês que os caras...